Vem comigo que é hora do telespectador, parceria forte. Fiquei devendo um abraço. Vamos ver se você lembra, Bebiano, o nome do menino que cantou aqui sexta-feira. Vocês lembram? Não lembra? Mas, pois é, por isso que eu anoto, porque ele pediu um abraço pra mamãe dele aqui. É o Thiago Frog, moço. Ele pediu, Nico, mandou... É, Thiago Frog. Mandou bem no violão e falou, Nicão, segunda-feira você mandou um abraço que eu esqueci. Ele esqueceu de mandar um abraço pra mãe dele na hora que ele tava tocando. Eu falei da próxima vez, você anota assim, ó, no papel e prega no violão. Porque esquecer da mamãe... Luciene, ele pediu pra falar que ela é a loira braba e disse que é viciada nesse Nicomédias. É. Diz que é apaixonada comigo. Mas o que foi, Nath? Tem gente que gosta de mim, ué. Ó, tem culpa que você não gosta. Não é, Bebiano? Ah, gosta. Todo mundo aqui gosta. É. Ah, é. DDD3399111443. Boa tarde, amigo Nico e equipe. Aqui é o Celim de Teoflotone, o bairro Bela Vista. Estou ligadinho no seu jornal juntamente com a minha esposa Vanessa, que amo muito. Um beijo pra Vanessa. Um beijo para o Celim, lá do Bela Vista. É. Ele tá falando aqui. Amigo Nico me fez lembrar o Serjão, né? O Serjão tá sempre ligado. Ele que fala, amigo Nico. Boa tarde, meu amigo Nico. Aqui é o Pedro Henrique de Itaipé. Tudo bem com você e sua equipe? Sim! Nico, essa é a minha esposa Yasmin. Manda um abraço pra ela. Nós amamos seu programa, sua alegria contagia. Aí, viu? Viu? É, estiloso. Tá vindo pra igreja. Um abraço pra você e toda a equipe. Muita paz e Jesus no coração, meu nobre amigo. Obrigado por fazer parte das nossas vidas. Pedro Henrique e a Yasmin. Tá vindo pra igreja, adorar o papai do céu. Não é igual você, não. Fim de semana fica nesse estranho aí. Oi, Nico. Sou a Lourdes do CIRCO. Sexta, minha princesa Isabela fez aniversário. Se possível, faça essa surpresa pra ela. A vovó Lourdes a ama muito. Aí, princesa Isabela, a vovó Lourdes manda um... É colágio que fala? Um colágio com várias fotos montadas. Mixgram da Isabela, a princesa. Receba o carinho da vovó. Respeite a vovó. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Evandro do Vale do Sol. Estou ligado no Balanço Geral. Nico, manda um abraço pra minha mãe, Rosemar, nos Estados Unidos. Onde é que ela tá nos Estados Unidos? Hoje é feriado nos Estados Unidos. Memory Day. É. É feriado em memória aos guerreiros, né? Que lutaram na guerra lá e pela independência dos Estados Unidos da América. Esse povo é reverenciado lá. É feriado lá. É o Evandro. O Evandro é fortão. Olha lá, Lomoninha. Do Vila do Sol. Ele deve andar de bike junto com o Ironzinho, meu amigo, né? O Ironzinho. Já pedalou com ele? Você já foi bom nisso aí? Você é lá em Alpercata de bike, Lomoninha. Afastar de Deus. Oi, Nico. Boa tarde. Essa é a minha netinha, Alícia. Que veio ao mundo dia 22. Minha princesinha. Que vovô já está apaixonada. Alícia. 22, 5 de 2024. Aí, ó. E ele tá apaixonado. Vou aproveitar pra homenagear o meu irmão. Éder Feliz. Doutor Éder Feliz. Mas respeita. Ele é advogado. Doutor Éder Feliz. É militar da reserva. Ficou sabendo aí no fim de semana que a nenenzinha, que o filho está juntamente com a tenente Thaís. Você viu que mostrou a Thaís aqui na policial grávida? Esposa do meu sobrinho. Vai dar um netinho pro meu irmão. E é netinha. Parabéns, Felizão. Ah, filho. Olha ela aí, ó. Boa tarde, Nico. Quinta foi aniversário da minha prima Iana. Sou Eduarda do Vale do Sol 2. Eu e minha mãe, Cleide Mar, queríamos mandar um abraço pra ela. Feliz seu dia, prima. Vamos cantar o parabéns pra ela? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Parabéns. Faz o seguinte. Vocês batem as palmas. Batam as palmas. Batam as palmas. E eu canto. Apesar da minha voz estar debilitada hoje, eu vou cantar mais levinho. Os senhores não sabem cantar. Vamos lá. Parabéns a você, essa data querida. Nunca ser linda. Nem palma, o homem acerta. Ô, 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 ô Iana. Você me desculpa, minha filha. É o que nós temos pra hoje, essa palma aí. Hã? Não, não vai ter festa, não. Olha ele, rapaz. Nem quero nem ver açaí. Foi isso que machucou minha voz, sábado. Me deram açaí cheio de pedra, Felipe. É pedra, ele é pedra de gelo. Toma. Fique sem voz. Fique sem voz. Puf. E o bobão, ó. Boa tarde, Nico. Sou José Costa de Teflotone. Sexta foi aniversário do meu filho Eduardo. Gostaria que você mandasse os parabéns pra ele. Obrigado. Que Deus abençoe você e sua equipe. Tá aí o Eduardo. O homenageado. Tomando açaí, esse copão desse tamanho. Fica caro, não fica lá, Monier. Não, dá uns cinquenta. Quanto que ele disse colocar negócio de complementos? É, mas ele é rico. Ele é rico. É. Você falou, minha garganta foi o quê, ô diretor? Tá melhorando, rapaz?